O site de notícia Olhar Digital destaca uma notícia bomba. Facebook estuda trocar de nome para melhorar imagem de site. Será? Confira essa história. O Facebook está mudando de nome? Segundo o site, diverge? Sim, e a troca deve ocorrer na semana que vem. A suposição é que a empresa terá um nome que refletirá seu foco na criação de um metaverso. Além disso, a mudança pode estar conectada ao seu mundo de realidade virtual, chamado Horizon World. A própria rede social provavelmente manterá a marca do Facebook e estará sob uma nova empresa mãe, junto com o Instagram, WhatsApp e óculos. Isso seria semelhante ao que o Google fez em 2015, quando colocou seus vários projetos e divisões sob sua controladora, Alfab. A mudança de nome é um segredo muito bem guardado. E nem mesmo todos os líderes sêniores têm conhecimento sobre. Isso porque Mark Zuckerberg fala há muito tempo sobre o desejo de fazer do Facebook uma empresa metaverso. E vem dando passos nesse sentido. É esperar para ver. E você acredita nisso? E você acredita nisso?